Música Minha turma completa hoje, 50 anos e estão aqui com a mesma energia, o mesmo entusiasmo de meninos que éramos com 15, 16, 17 anos quando nós entramos nesse portão. Um privilégio muito grande ter servido durante quase 40 anos ao Exército e mais ainda diante de uma turma tão conceituada, que fez tantos bons oficiais e generais. E o nosso destaque que é o companheiro Eduardo Vilas Boas, que ingressou conosco aqui, fomos juntos aqui, fizemos essa escola juntos, depois academia militar, estado maior, todos os cursos, até a escola superior de guerra. Então é mais do que uma amizade, uma verdadeira família, uma irmandade que se instituiu entre nós aqui da turma Rondon. A escola, ao longo desses anos, evoluiu muito. As instalações desportivas hoje que a escola tem, enfim, as salas de aula, a tecnologia, os alojamentos todos completos, agora mesmo o alojamento para o corpo feminino. Está sendo feita na escola atualmente uma nova sessão de educação física. Enfim, a escola se completou, se modelizou. Espero que a tradição seja preservada, seja mantida por esses jovens que estão ingressando hoje. Assim como eu, há 50 anos atrás, humilde, adentrei nessa escola com todo o entusiasmo. Cursei, saí daqui de peito erguido, fui para a Academia Militar das Agulhas Negras, concluí o curso e hoje me sinto realizado. A própria profissão militar é baseada em valores. Então esse é o grande fio da meada que faz com que o Exército tenha essa trajetória retilínea e sempre respeitado com alto índice de confiabilidade perante a nação brasileira. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho